Música Bom, Vatelê, em primeiro lugar eu quero te agradecer por você estar me recebendo Parabéns de verdade Quem tá te dando esse presente com muito amor e com muito carinho É a vitória E antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar uma coisinha de verdade, meu amigo É de coração E é o que eu acredito Primeiro Mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer A única coisa que uma mulher hoje busca em um homem é carinho, respeito e amor O resto elas conseguem tudo sozinhas Se você despertou tanto amor em uma mulher A ponto dessa mulher não ter vergonha de demonstrar esse sentimento Mostra que você é um cara que vale a pena Mostra que você tem o privilégio de compartilhar tua vida com uma mulher que não tem vergonha E dizer eu te amo pra você e pra quem posso ouvir Porque tem muita gente que às vezes olha esse momento, tá olhando esse momento Começa a dar risada, tirar barato, acha que é engraçado Como se eu tivesse o nariz de palhaço e você também Só que na realidade, se a gente olhar a vida amorosa dessas pessoas É uma vida falida A pessoa às vezes não tem ninguém E eu sempre falo que mico não tem ninguém pra amar Mico é relacionamento falido Eu acho que esses são os maiores micos que uma pessoa pode ter na vida Hoje é seu aniversário? Não Hoje é dia dos namorados? Não Mas vocês hoje estão celebrando um ano de relacionamento Eu acho que vocês tão jovens Têm o privilégio de celebrar essa data Porque tem tanto namorado Zé Ruela Que não sabe nem o dia do aniversário da namorada Tem tanto namorado Zé Ruela Que chega no dia dos namorados Ao invés do cara se preparar E comprar um presente legal pra pessoa Nem que você não tenha dinheiro Vá lá e compra a caixa de bombom A pessoa não se programa A pessoa vai lá e vê na rua uma flor e compra Eu sempre falo que não é o presente Mas é o gesto do presente Não é o valor do presente Mas é a forma como se dá o presente Eu sempre falo que mulher, de verdade Ela prefere mil vezes Uma caixa de bombom embrulhada pra presente Do que um anel de brilhantes Embrulhado e jogado num papel de pão Não é? A pessoa pegar um anel de brilhantes e fala assim Tom Aí uma vez você pegar uma caixa de bombom E fala assim Amor, é pra você Então são valores Aonde eu quero chegar? Você tem o privilégio, cara De estar celebrando o teu aniversário de relacionamento Tem tanta gente que às vezes olha um carro de loucura de amor E a pessoa pensa Meu Deus, que mico, que vergonha Deus me livre e recebeu um negócio desse Cara, homens e mulheres que pensam dessa forma Nunca na vida Nunca vai saber o que é receber uma loucura de amor Porque pra receber esse tipo de homenagem O homem tem que ser um cara muito Amado Especial E diferenciado Esse tipo de homenagem, cara Só realmente Um homem que sabe como tratar uma mulher Tem o privilégio de receber Então eu procuro fazer uma loucura de amor Não pra pessoa ter vergonha do que tá recebendo Mas pra ter orgulho Os seus pais Devem ter muito orgulho do homem que você se tornou Porque o cara pra receber esse tipo de homenagem de uma mulher Tem que ser um cara diferenciado Parabéns de verdade, velho Parabéns mesmo Pode bater palmas Que merece, merece mesmo Receba essa mensagem, meu amigo Com muito amor Com muito carinho Porque tudo isso É pra você Obrigado Conto os dias As horas Os minutos E os segundos Da minha vida Que eu vou estar ao seu lado É inexplicável É incomparável Chega a ser tudo de melhor Em minha vida São os momentos Que eu fico a te observar Os momentos Que eu posso te abraçar Te beijar Te encher de carinho São os momentos Que posso admirar O desenho do teu rosto Da tua boca O brilho dos olhos Ouvindo a tua voz maravilhosa Dizendo palavras doces Ao meu ouvido Eu gostaria de passar 24 horas do meu dia Ao seu lado E poder desfrutar Intensamente Do seu amor A cada minuto Essa é uma das formas Que encontrei De dizer mais uma vez O quanto te admiro E te amo Meu amor Obrigada Por encantar Os meus dias Com o seu existir Te amo muito Uma salva de palmas Você né amigo Então obrigado De verdade E eu vou te contar Uma coisinha Eu tenho um canal No Youtube Com mais de 100 mil Inscritos Eu tenho um canal No Facebook Com mais de 136 mil Seguidores Eu tenho vídeos Eu tenho vídeos Na internet Com mais de 20 milhões De acessos Por que eu estou te falando isso Abraço seu amor Dá tchauzinho ali Estamos ao vivo No Facebook Parabéns de verdade Minha amiga Eu estou muito feliz E muito honrado De verdade Estar aqui E a dedicação Para te dar esse presente Foi tão intensa Tudo que você está vendo E ouvindo Tem a top pessoal No seu amor E eu tenho um recadinho Dela pra você Então graça bem O seu amor Minha amiga Eu achava que Eu achava que Eu não ia ter a sorte De encontrar alguém Que me amasse Da forma que eu mereço Eu torcia muito Para encontrar alguém Para dar o amor Que eu posso dar A essa pessoa E eu Eu pedi muito a Deus Que me trouxesse Uma pessoa Uma pessoa legal Uma pessoa correta Uma pessoa que realmente Me amasse Mas principalmente Que me respeitasse E Deus Deus me ouviu E me deu Você Estou fazendo essa homenagem Para você Para mostrar para você O que eu sou capaz De fazer Para você E por você Eu nunca fiz isso Para ninguém E eu estou fazendo Isso para você Você sabe por quê? Porque você Merece Porque você me faz bem Você me ama Com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias Com os meus ciúmes Eu sei que eu pego Eu sei que eu sou Meia chatinha Mas principalmente Você sabe o quanto eu te amo O quanto eu posso Te fazer feliz E eu também Te aceito Com as suas manias Com os seus defeitos Com as suas chatias Com os seus ciúmes Quer saber A gente A gente pega o pacote completo Porque a gente Se completa Eu não sou perfeita Você Não é perfeita Mas eu sei Que nós Somos perfeitos Um para o outro Essa É a forma que eu encontrei Principalmente Para te agradecer Por me fazer tão feliz Nesse um ano de namoro E acredite Eu vou fazer o possível E o impossível Para te fazer sempre muito Muito feliz Que você é E sempre será O grande amor Da minha vida Amo você Com amor Vitória Pode bater a palma Agora hein pessoal Eu Estou muito feliz E muito honrado De verdade De estar aqui E eu Eu queria chamar Minha amiga Vitória Vem cá Vitória Chega mais Vem peitinho de mim Nossa Olha meu gatinho Não estava combinado Rapaz Pensa na mulher Que gosta de falar No zap Irmão Estou muito feliz E muito honrado De verdade Estar aqui Olha para esse presente Que a vida te deu Respira E fala o que vem Do coração Para ele Meu coração Abertou Parabéns Eu vou te dar uma força Amo muito Sim Vira lá Amo muito Minha amiga Muito, muito? Muito Então faz o seguinte Não fala Age Vai lá e dá uma beijoca No seu amor Pode bater a palma Vamos aí pessoal Meu amigo Vem cá Tudo mais O que você fez por mim Só venha te agradecer Eu te amo Eu vou no meu coração Vai lá e dá um beijo No seu amor Pode bater a palma Eu queria convidar os amigos Para cumprimentar o nosso casal Um ano de novembro Galera Bora cumprimentar Ah Vamos lá Eu vou no meu coração Um ano de novembro Eu sei Que os anos vão passar Amor 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 Along Amor 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 Parabéns de Deus Parabéns de Deus Parabéns de Deus